Música Teste para o produto balão, a faesa, a alho e a relir, também, Timor-Leste, se dá o guia laboratório, o diálogo teste para o parametro químico. Sefi Gabinete, a faesa Armino Gonçalves, a faesa, a nessa instituição, o público, e a competência, o diálogo fiscalização, no verificação, o produto a irran, não o oce a irran, mas a faesa, se dá o laboratório próprio. Tu ir Armino, durante a faesa, a alho teste, o produto, se dá o laboratório, o Ministério da Saúde, mas o laboratório, referemos, se dá o testo, o parametro químico, no produto balão, a faesa tem que, a alho teste, e a relir. Ia Timor-Leste, e o parametro balão, que, por exemplo, é o micrófono biológico, isso é o laboratório da Saúde, o trabalho performa teste. Mas, para comunicação, o ministro da Saúde, o laboratório da Saúde, o que é o capacidade, o tratamento de teste, isso é o reajent, o que é o capacidade, o laboratório do tratamento de teste, o parametro químico, o parametro químico, o parametro químico, é a ser o laboratório da Saúde, o preparatório da Saúde e equipam. O testo parametro químico, é o processo que o metodo nesta usada, para descobrir o suco de compagação química, onde mostra o produto. Romalo Neves, Tomás Suárez, Yemen.